É o Dudu Coupé, o beat budela Indescritível, o jeito que essa raba me nota Subi de nível, pra deixar ela sonhar Ai, 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 me pede que eu vou Eleva seu corpo aonde tu desejar Só vou te socar, admirando o pôr do sol Só pra ver, só pra ver você deixar de lado Esse jeitinho de princesa, você deixar Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar não dá do bote Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar no pau Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar no pau Deixa eu te socar Indescritível, o jeito que essa raba me nota Subi de nível, pra deixar ela sonhar Ai, 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 me pede que eu vou Eleva seu corpo aonde tu desejar Só vou te socar, admirando o pôr do sol Só pra ver, só pra ver você deixar de lado Esse jeitinho de princesa, você deixar Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar não dá do bote Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar no pau Sentando, sentando, se acabar no seu lugar Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Tá menina, vai, se acabar no pau Deixa eu te socar Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Deixa eu te socar, te bota só mais um pouquinho Obrigado.